Olá, eu sou Fabinho Araújo e eu estou na maior feira de noivas e festas do país. E eu vou mostrar para vocês todas as novidades de beleza e gastronomia fit. Isso mesmo, porque nos casamentos de hoje a gastronomia fit está super em alta. E você vai acompanhar tudo isso a partir de agora aqui no Você Bonita. Sabe aonde que eu estou? Não precisa nem dizer, né? Estou aqui com a Monize e nós vamos falar sobre bem casados. A novidade agora é que o bem casado tem versões. Aqui nós temos uma versão light e uma versão proteica. Então a gente fez ele um bem casado com uma massa proteica. A gente usa pasta de amendoim, brigadeiro proteico. A versão light seria os produtos todos light. Então a gente vai utilizar leite condensado light, o açúcar, a gente vai usar o açúcar light. E aí ele tem uma redução grande de calorias. Ele não chega a ser um diet para que a pessoa diabética possa comer à vontade. Mas se ela comer um pedacinho, por exemplo, ela consegue tranquilamente. Esse daqui é o proteico. Proteico de pistache. Igual. Maravilhoso. Esse é o light. Olha, realmente a diferença é muito sutil na questão de sabores. Por incrível que pareça, se fosse numa sensação que eu tivesse de olhos ventados sem saber o que eu estou comendo, eu ia realmente escolher o proteico. O pistache, ele está bem à mostra. Mas a massa, eu acho que por ser a base de amendoim, acabou tornando o bem casado mais gostoso. Eu que sou cabeleireiro e maquiador e trabalho com noivas, estou num lugar que me deixa fascinado. Todas essas tiaras, todas essas coroas. Esta é uma das partes mais importantes que eu falo para a noiva. E eu, que estou na maior feira de noiva do país, claro que eu ia encontrar uma noiva que está com o casamento marcado, não é de São Paulo e veio buscar o acessório ideal. O meu casamento vai ser no dia 22 de setembro e eu resolvi vir de João Pessoa para aqui, para São Paulo, a fim de conseguir garimpar com algumas coisas mais acessíveis, como todo mundo já deve imaginar. Casamento é... existe um preço mais além do se tratar de casamento. Estou um pouco em dúvida acerca do acessório que eu quero. Confesso que a tiara é muito bonita, a coroa é bem imponente, né? Faz assim, dá um glamour a mais, talvez assim, até aquela sensação de mais rainha, princesa. E o Pelo Seu Rosto, que é um rosto de traços super angelicais. Para falar a verdade, a que eu mais gostei foi essa. Então, está vendo? Que bacana, ó. Felicidades do casamento, tá? Meninas, muito importante essa dica que eu dei, tá? Tenha essa conversa com o profissional. A escolha do acessório realmente é muito importante. E siga o que você quer. Isso vai te deixar super feliz. Agora eu vou te dar um desafio. Eu quero mostrar para o pessoal que está em casa, para as futuras noivas principalmente, um penteado e uma maquiagem, uma dica rápida. Você topa ser minha modelo? Topo. Que ótimo, que honra. Que honra. Eu particularmente gosto muito de deixar a noiva com 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 a noiva. Sempre com o rosto limpo quando a gente fala de cabelo preso. Então, aqui eu nada mais fiz do que um coque. Deste coque eu fiz uma trança. O arranjo aqui, a escolha do acessório que eu vou usar será a cereja do bolo. Mas antes de revelar, nós vamos falar um pouquinho de maquiagem. Eu gosto de uma noiva clássica. Eu não gosto de uma maquiagem tão pesada. Então, eu gosto que seja uma coisa mais iluminada, né? E vai combinar totalmente com o arranjo que eu escolhi para finalizar este penteado. A minha escolha foi essas flores de tecido que eu acho chiquérrimo, eu acho clássico e eu acho que combina com o penteado que eu fiz e com a minha noiva. Tá bom, onde que eu tô? Com o Gustavo Chocolatier. Eu vou aproveitar também que eu tô aqui e eu vou comer um docinho. Ops! Esse não é pente. Não? Ah, que pena. E esse? Esse você pode comer. Então, esse pode, né, Carol? O Gustavo, ele é Chocolatier. E nós estávamos aqui conversando sobre essa nova tendência nos casamentos, que são os doces fit. Hoje em dia, o casal tá sempre preocupado com seus convidados também, né? Então, tem muita gente que, por exemplo, tem intolerância, tem diabético. Então, todo mundo falava assim, poxa, eu queria um docinho diet. Então, a gente criou uma linha de, especialmente, diet, para quem não quer comer com açúcar. Ou até mesmo os fit, que são com castanha ou low-carb também. Quando os noivos vão procurar os doces, eles estão mais procurando essa linha do fit, do low-carb, do zero açúcar ou os doces tradicional. A preocupação com a saúde é muito interessante. Então, por que não oferecer um doce bonito, um doce gostoso e que também pode ser saudável para os seus convidados? Eu adorei. Eu gostei tanto que eu vou continuar comendo. Mesmo porque é fit, é zero açúcar, eu vou comer um pouquinho mais, tá? Vamos falar sobre os vestidos de noiva da realeza. O final de semana inteiro foi só falando sobre o casamento real. E aqui, na feira, eles recriaram os vestidos de noivas das rainhas. Nós vamos começar com o vestido de noiva que foi recriado da rainha Elizabeth. Aqui na frente, nós vamos ter o vestido da rainha, da princesa Diana, né? Da Lady Di. Que é um vestido totalmente já diferente. Já é um vestido década de 80, é um vestido que você vê com formas. Ah, que pena. Acabou. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora deu pra ver, né? Você pode casar bonita e magra, entendeu? Não vai mais engordar no casamento. Carol, muito obrigado. E olha, foi uma delícia fazer parte aqui desta feira e mostrar todas as novidades. Tchau. E a gente tá aqui dando risada, Fabinho, porque você é demais. Ele vai ali, não faz sinceridade, tá vendo? E tal, e num ânimo. Ele é demais, um profissional completo. Obrigada, viu? Você arrasou, né? As entrevistas foram maravilhosas e realmente é muito bacana conhecer mais a respeito desse universo. Pra quem já casou, pra quem pretende casar, até pra quem não pretende casar. Isso é novidade, né? Isso é curiosidade. É algo interessante pra gente saber o que tá rolando no mercado, muitas vezes. A criatividade das pessoas. A matéria tá linda. Um beijo aí pra toda a minha produção. Lígia, Sibeli, Adri, que participaram aí também da edição. Ficou lindo. Quem quiser saber mais, tem o site, né? Exponoivas.com.br. Anualmente aí eles têm as feiras. E lá no Instagram do Fabinho, você encontra o trabalho dele. Arroba Fabinho Araújo, tudo junto. Arroba Fabinho Araújo. Ele é lá do Salão Criar, vai Fabinho Araújo. Que o telefone é o 3871-3478. 3871-3478. Você já encontra o trabalho dele. Parabéns, viu? Um beijo. La, 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 la.